Orlando Mega Anúncio Mais anúncio pra vocês pessoal Tá aqui essa carreta aqui Que vocês estão vendo, é um side E pessoal, quem estiver precisando aí, um doençamento de side novinho É top, na cor verde Como vocês podem ver E pessoal, antes de conferir Comprar qualquer coisa Entendeu? Dá uma olhada no anúncio pessoal Direitinho, pra ver se não é falso Pra ver se tem alguma coisa errada Pra não levar golpe né E também pessoal, a gente não tem como confirmar pra vocês Que esse anúncio é verdadeiro, ou é falso né Ou fake, seja lá o que for Então pessoal, quando for Comprar, fazer sua compra, fechar negócio Leve seu mecânico né E o link E o link do anúncio, tá aí abaixo do vídeo Pra quem tiver interesse né pessoal E se inscreve no nosso canal, deixa aquele likezão né E compartilha, e vamos aqui pra descrição né Vou puxar aqui pessoal O valor dela é 100 mil reais É uma carreta seminova Seminova Fachini SR No site Rodotrem né pessoal E como falei pra vocês O ano e modelo é 2019 Veículo seminova Foi desmobilizado As operações da grande empresa Como a JSL A CS Brasil E Grupo Vamos Com a idade média de 5 a 7 anos A garantia de procedência Então pessoal Vamos dar um pulo aqui né Adiantar um pouquinho aqui Ela se encontra no município de Ribeirão Preto aí No bairro residencial Comercial Palmares No estado de São Paulo Como vocês podem observar aí É 990 pessoal 2019 aí Faz parte do Rodotrem aí Se tiver interesse É como é que eu falo pra vocês né pessoal Confere o link do anúncio aí Confere o anúncio Vai tudo direitinho aí Leva seu mecânico E lembrando a vocês pessoal A gente não tem nenhum veículo pra vender E não conhecemos os proprietários né Então meus amigos É um bom negócio pra vocês né E bora pra mais um vídeo pessoal